Um solitário botão de hibisco está pronto para embelezar o mundo, explodindo em flor. Durante a noite, sua metamorfose acontece, linda. De manhã, ao lado do sol, rompe vaidosa. Saiba como fazer isso usando a função timelapse do seu iPhone. Primeiro fixe seu celular voltado para o assunto. Ilumine, se necessário. Vá para a função foto. Acesse no rodapé a função timelapse e inicie a filmagem. Acesse no rodapé a função timelapse e inicie a filmagem.